Eu comecei na 4-3-2-2, não, é na, não, eu comecei na 4-2-2-2 Cara, esses caras são muito raio, eu tô tacando, mano Vamos, negão Nossa, que golaço, miado Eita, porra, que golaço que eu vi no Centinho, miado Caraca, que golaço, miado Já é camp, não, não Caralho, miado É sete horas, é sete horas, gente Caralho, deixa eu ver o replay, miado Isso é louco, goleiro, foi de barrala, miado Caralho, miado Vai fazer até que eu fazia uns gols da hora, assim, miado Isso é louco, miado Ah, velho, o que eu erro, mano, não pode errar esses gols não, velho Pela bunda dele, golaço, miado Pelo goleiro, o goleiro foi de barrala, velho Do you got heart, are you mean, got some scars, got your knees, are you willing to go please I swear to god, they don't let me down I always spot just to wear the crown I'm pissed off in these fucking clouds Who were all taught they deserve it now Ah, assim, nesse gol, esse pau que eu errei, eu bugi na hora, é a rameleu It's only worth that you love, I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Ai, agora não foi não, velho, agora não foi culpa minha não, velho Agora eu te dei certinho, velho, no verde, mano O cara te deu pra fora, velho Isso é louco, mano I'm pissed off in these fucking clouds Who were all taught they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Eu falei que eu não gosto de segurar o jogo, né, mano? Porque esses caras também, o Nathan é um cara que não segura muito o jogo, mano. O Nathan não segura muito o jogo, o Nathan não pode ficar segurando o jogo, mas é amistoso assim, mano. Quando estiver mais perto do qualifé, eu vou jogar uns amistosos, mas segura no jogo, mano. Ele chegou, né? Foi a câmera, transmissão TV. Tô na câmera, transmissão TV. Ela disse a todos, galera. Ele chegou, né? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí